Será que existe algum creme que faz milagre na pele? Será que existe algum creme que acaba com aquelas manchinhas assim, rapidinho, dá aquela esticada na pele, tira aquele efeito de ruga, aquele efeito de profundidade, aquela pele caída e já deixa ela firminha, lisinha, sem manchas e sem aquele aspecto de cansaço? Será que tem um creme que faz tipo uma mágica na minha pele assim? Tem e é esse creme que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te ensinar aqui uma receita hoje poderosíssima que você tem que ter anotada aí na sua casa. Essa receita é muito boa para você que não fez nada até aqui e sua pele está terrível ou já fez muita coisa e não adiantou nada para a sua pele. Vai ser perfeito para você que precisa de um resultado rápido. Posso te dizer que em dois dias a sua pele vai dar muita diferença. Se você tem alguma coisa para fazer daqui 3, 4 dias e não tem nada aí, não tem os produtos do Dr. Renato aqui para você usar aí na sua casa agora, corre para fazer essa receita, é barato, é fácil, é rápida, tá? E daqui 3 dias sua pele vai estar muito bonita. Então se daqui 3 dias você tiver aquela pessoa bonita e legal para encontrar, faz essa receita e você vai ficar mais bonita. Se daqui 3 dias você vai tirar uma foto e tem que ficar bacana, legal, com a pele mais jovem, faz essa receita. Cuidado só com uma coisa. Toma cuidado com uma coisa. A inveja. Porque quando você fizer essa fórmula aqui, vai ter umas invejosas que vão olhar para você e falar o que você fez, tá? Você já toma cuidado aí já para não vir coisa ruim. Estou brincando, não vai vir coisa ruim não. Mas é sério, a inveja vai vir e vão te perguntar o que você fez na pele. Porque a pele melhora a textura. Ela melhora o brilho, tá? É como se você ligasse uma luzinha atrás da sua pele e desse aquela iluminada bonita, sabe? Sua pele vai ficar mais iluminada, ela vai ficar mais cheia de vida. É impressionante o resultado que dá. E eu quero que você realmente faça e me conte aqui. Pele de luz e pele de bebê. Vamos fazer um desafio? Três dias com essa receita aqui. Pele de bebê e pele de luz. Você aceita o meu desafio? Você aceita o meu desafio? Eu quero que você já comenta aqui já. Pele de bebê. Escreve aqui pele de bebê. E eu quero que a sua pele seja de bebê. E ó, deixa eu te falar uma coisa. O nosso canal aqui tem transformado vidas, viu? Se você segue as nossas dicas aqui, o pessoal tem emagrecido, o pessoal tem desintoxicado, o pessoal tem limpado o fígado, o pessoal tem feito o intestino funcionar, o pessoal que tinha gastrite não tem mais, o pessoal tá melhorando a autoestima, a pele. Aproveita e me deixa o seu depoimento aqui, que pra mim ele é muito importante. Eu gosto de ler. Você que já tá comigo e teve algum resultado. Você que é novo por aqui, é a primeira vez hoje. Aceita o meu desafio. Escreve aqui. Eu sou o doutor Renato Silveira. Eu sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou especialista em nutriendocrinologia. E sou também farmacêutico desenvolvedor de fórmulas. Desenvolvedor de produtos pra pele, de produtos pro corpo, tá? Desenvolvedor de fórmulas vitamínicas e muitas outras coisas, tá? Eu peço pra que você ajude a gente levar essa mensagem de vida, essa mensagem de saúde ao máximo de pessoas possíveis. E você pode fazer isso sem gastar um real, tá? E quando você gasta, quando você faz algum pedido de algum produto nosso, esse valor também, boa parte dele, seria revertido pra gente conseguir assim alcançar e transformar milhares de vidas, tá? Mas o que eu vou te pedir agora não custa nada. Você não vai pagar um real e você pode salvar muitas vidas. Eu quero que você deixe o like aqui. Eu quero que você ative as notificações pra que a gente ajude sempre você e esteja do seu lado. Eu peço pra que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que você pode salvar muitas vidas compartilhando esse vídeo. E eu peço pra que você inscreva no canal se você ainda não é inscrita, pra que você seja parte dessa família e nos ajude a salvar tantas vidas, tá? Uma coisa que a gente vai usar na pele hoje, que é um pozinho mágico, é o açafrão da terra. A curcumina que tem lá no açafrão da terra, ajuda muito a combater essas rugas profundas. ajuda muito a combater esse aspecto de cansaço que tá na sua pele. Ajuda muito a combater essas manchinhas, porque a curcumina, ela desinflama o melanócito. Quando eu desinflamo o melanócito, eu reduzo as partes escuras da minha pele, as manchinhas, e eu melhoro a tonalidade. As pessoas vão olhar pra você e vão achar que você está mais nova. Você lembra do milagre? O que você fez? Você está diferente? A curcumina te ajuda muito nisso, tá? Outra coisa que a gente vai usar aqui, que é o meu queridinho, que você tem que ter na sua casa, tá? Eu não tenho aqui, porque eu uso o meu kit pra pele, que eu vou te falar no final aqui, que é completinho, que tem tudo, tá? Mas eu já usei muito óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta, ele é rico em propriedades anti-inflamatórias. Não deixa o seu fibroblasto inflamar, não deixa o seu melanócito inflamar, protege a sua pele e renova a sua pele. Quem usa o óleo de rosa mosqueta, vê a pele renovar. E tem um outro que a gente vai usar aqui, que não deve se usar todos os dias. Todos que eu falei aqui, você pode usar. Mas esse aqui, você não vai usar todos os dias, tá? Por que não? É o bicarbonato de sódio. O bicarbonato, nessa fórmula aqui, tá? Como farmacêutico que eu te falo, eu te falo exatamente isso aqui. Nessa fórmula, ele vai melhorar a absorção do açafrão, que seria o processo da curcumina e do óleo de rosa mosqueta, tá? Porque ele vai alterar o pH. Nessa alteração, ela vai absorver melhor e vai desinflamar mais a sua pele. Ela vai levar um pouco de curcumina, ela vai levar um pouco da propriedade do óleo de rosa mosqueta lá no seu melanócito. É aí que vai reduzir manchinha. Você vai ver que a manchinha sua vai reduzir muito e a sua ruga também vai reduzir muito com esse produto que você vai passar aqui. Tá bom? Então vamos combinar como que a gente vai fazer aqui. Bora lá? Você vai usar isso aqui no máximo 3 dias com o bicarbonato. Não pode usar mais do que isso, porque o bicarbonato é muito forte e ele tira a microbiota da sua pele, tá? Então melhora, mas se você usar mais do que a quantidade que eu estou te passando aqui, você vai passar um pouco do ponto, tá? Não vai ser legal para a sua pele. Agora 3 dias, do jeito que eu estou te falando aqui, vai ser uma estratégia excelente e vai melhorar muito. Bora lá? Está com caneta e papel aí? Já deixou o like? Aceitou o meu desafio? Ativou a notificação e compartilhou esse vídeo? Então bora lá. O que você vai fazer? Você vai colocar uma colherzinha de chá de açafrão da terra naquele potinho de creme nívea de 120 gramas, tá? Por que o creme nívea? Ele é barato e ele tem um silicone que hidrata muito bem a sua pele. Não recomendo usar a vida inteira. Recomendo numa determinada fase para melhorar o aspecto da sua pele. Tem conservantes, tem outros produtos ali que não vão ser tão benéficos para a sua pele, para usar todos os dias. Mas num curto espaço de tempo, ele ajuda muito e melhora muito a textura da sua pele por causa desse silicone. Porém, precisa de ter mais estudos, tá? Para a gente saber os efeitos disso a longo prazo na sua pele. Diferente do nosso kit, que a gente faz com tudo natural, que não agride e que ainda ajuda muito a sua pele. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aproximadamente uma colher de chá de açafrão da terra e separar. Você vai pegar aproximadamente uma colher de chá de óleo de rosa mosqueta, misturar nesse pouquinho de açafrão, tá? E você vai pegar uma colherzinha de café cheia de bicarbonato de sódio. Você vai misturar tudo nesse creme nívea de 120 gramas, tá? Misturou, 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 misturou tudo. E você vai passar um pouquinho na sua pele, num cantinho. E você vai deixar ali por 60 a 120 minutos. De uma a duas horas fazendo efeito ali na sua pele, tá? Depois disso, você vai lavar e ver. Geralmente, nessa quantidade, nunca teve relato nenhum, tá? De arder, nada. Mas o bicarbonato, em algumas pessoas, pode gerar sim. Então, você vai usar e deixar por duas horas pra fazer o teste. Nunca vi nenhuma reclamação. Mas, você fez. Não teve nada. Você vai espalhar no seu rosto, nas manchinhas. Mistura bem, tá? Lógico, né? E aí, você vai espalhar no seu rosto. Qual que é o grande segredo que o Renato ensina? Pra ter absorção, pra ter desinflamação, pra ter nutrição da pele, você precisa estar com a pele limpa. Sem estar com a pele limpa, não adianta. Não resolve. Doutor, como que eu faço pra limpar a minha pele? Pra limpar a sua pele, você vai pegar lá um sabonete de bebê, por exemplo. Pega um sabonetinho de bebê, bonitinho, porque é neutro, não devo usar sabonete antibacteriano na minha pele. Pega um sabonete de bebê, passo na minha pele, ela vai limpar, vai tirar aquele sebo, vai tirar a sujeira. E isso aqui vai absorver legal de noite. Bate uma foto, pra você ver a diferença, que vai resolver muito. Doutor Renato, mas você falou que é só três dias, não pode usar mais do que isso. Como é que eu vou fazer? Eu quero ficar com a pele bonita pra sempre. Eu quero começar a cuidar de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tá desse jeito e não tá feliz mais com a sua pele, você tá sofrendo, sua pele tá ressecada, sua pele tá flácida, tá caindo, você precisa de cuidar dela. Você precisa de usar produtos que vão te ajudar de verdade. E eu tenho uma condição especial pra você, junto com um amigo meu aqui, desenvolvedor de fórmulas, tá? Já desenvolveu fórmulas pro mundo todo, Brasil, França, Suíça, Itália. E ele tá aqui comigo, e ele quer te apresentar uma solução aqui, numa condição muito especial. Então, escuta ele aqui, vê se a sua pele tá desse jeito. Ó, vem cá falar com ela. Fica aqui, não sai do vídeo que ele tem pra te falar. Você já tá pronto? Ela quer ficar novinha com a pele bonita. Tem jeito ou não? Mas vai fazer aquela condição especial? Vai fazer? Então já era. Vem cá, ó. Escuta aqui que tem um presente pra você. Você tá com a pele ressecada? Percebendo que o seu colágeno despencou? Tá aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade? O único jeito que você tem pra melhorar a tua pele é usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. E quando os seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que que eu preciso de fazer pra minha pele voltar a ter aquela elasticidade, pra minha pele voltar a ter aquela firmeza, pra minha pele ter tipo aquele brilho da juventude. Sabe aquele brilho da juventude? Que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem. E aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Pra sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês tem, sabe aquela pele esticadinha? Você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial com um sabonete super especial que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele e com isso você vai ter um brilho mais bonito. Com isso você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele e você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso, com ativos naturais, que estimulam a produção de ácido hialurônico. A sua pele para ter firmeza, a sua pele para não formar rugas, ela precisa de ácido hialurônico. Quando você tem ácido hialurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas como você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento. Você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias-primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido hialurônico. Até os seus procedimentos que você fizer, vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior. A quantidade de ácido hialurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial, você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá. Nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu, antes que você fica sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa, ah, o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai... No primeiro você já percebe, a sua pele muda, tá? A questão de textura. No segundo dia já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado, o link está aqui abaixo. Corre que talvez, no momento em que você ver esse vídeo, já vão ter esgotados os nossos kits, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.